A atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é muito ampla, mas todas as funções têm um objetivo único, salvar vidas. E para cumprir essa missão, os militares passam por treinamentos especializados. Nesta semana em Verginha, um grupo de bombeiros recém-incorporados passou por uma capacitação para atender ocorrências na água. Jéssica de São Lourenço, aqui no sul de Minas. Após tentar carreira formal no ramo empresarial, se encontrou profissionalmente atuando como militar do Corpo de Bombeiros de Minas. Está feliz com a opção que fez. Bom, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Eu cheguei a trabalhar em outra empresa, não gostava de ficar atrás do computador. Sempre gostei muito de conviver com pessoas e é linda a oportunidade de poder salvar uma vida, falar que você salvou uma vida. E graças a Deus consegui me tornar uma bombeira militar, porque é uma profissão muito bonita e muito do jeito que eu gosto, na quebradeira. A profissão dinâmica, recheada de fortes emoções e com certa dose de aventura, também atraiu o Caio, que é de bom despacho. Hoje, se sente realizado profissionalmente. Sempre gostei de fazer mergulho em água, essas coisas. E no bombeiro aqui a gente está aprendendo muita coisa. É muito interessante o aprendizado que a gente tem nesse curso que a gente faz. Cada dia que passa aqui no bombeiro, a gente tem a certeza que escolheu a profissão certa. Jéssica e Caio passam este mês por capacitação militar em mergulho. Metade do treinamento deles está sendo realizado em piscina, num ambiente controlado. É uma atividade perigosa, você tem que sempre estar praticando. E aqui é apenas mais uma das práticas que a gente está fazendo, mas sempre tem que estar praticando, porque sempre tem demanda. E se não praticar, o próprio militar pode acabar virando uma vítima da água. As águas são muito perigosas. A expectativa é sempre a melhor. A gente vai para lá querendo aprender mais. A gente sabe como é que aqui é um ambiente mais seguro. E lá onde a gente vai fazer o treino em Funas é um ambiente mais hostil, mais perigoso. Mas a gente sempre tenta aprender no mais difícil, para quando precisar a gente estar bem capacitado. Jéssica e Caio fazem parte da turma de 30 novos militares, que vieram de Belo Horizonte para capacitação em mergulho e vão servir ao 9º Batalhão de Bombeiros no sul de Minas. Esse curso está ocorrendo ao longo de todo o mês de março. Aqui em Varginha especificamente, é essa semana e a próxima semana, semana do feriado. São dois dias aprendendo técnicas de salvamento, busca, recuperação de bens e valores. Técnicas de resgate do mergulhador inconsciente, porque você sempre mergulha em dupla. Então você tem que aprender técnicas para resgatar o próprio colega, se porventura ele ter um mau súbito. O curso prevê treinamento nos rios aqui do sul de Minas e também nas águas de Furnas, onde os bombeiros militares vão aplicar as técnicas de salvamento e resgate. A capacitação é constante. Isso faz parte da carreira bombeiro militar, não somente na área de mergulho, na área de salvamento aquático, como também na área de incêndio florestal, incêndio urbano, salvamento terrestre, salvamento veicular, entre outras. O curso tem duração de 40 horas e é realizado no Clube Olímpico Rio Verde, sob o comando do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediado em Varginha. O curso tem duração de 40 horas e é realizado no Clube Olímpico Rio Verde,